O repórter polícia está aqui na beira do rio Itapecuru pra mostrar pra vocês como o rio Itapecuru tá se acabando. Olha lá, ó. Vocês observam que é uma água preta, turva. A qualidade da água do rio não é mais a mesma. Você que tem mais de 40 anos, você lembra que esse rio ninguém conseguia atravessar. E hoje qualquer um atravessa caminhando. Mas você menino, você adolescente, não vai fazer isso não, que é perigoso ainda. Só pra quem é experiente que nem eu, o repórter polícia. Vou mostrar pra vocês como aqui o caba atravessa de pé, em pé caminhando. Vou lá, vai, vai, olha. Aqui, olha, observa como é que a gente, olha aqui. Olha a fundura do rio. Olha aí. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. E a água fedendo. O repórter polícia quer descer. Lá o repórter polícia. Tá descendo. Olha. Eita, a boca quente. Olha o repórter. É muito. Lá vai o repórter. Ainda tá fundo. É muito. Muito. Muito.